Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo de faxina no guarda-roupa da Maria. Espero que vocês gostem. Gente, às vezes vai ficar com a iluminação meio assim, meio ruim. Porque, gente, aqui na minha sala não é iluminação boa. A iluminação é meio escura, sabe? Espero que vocês gostem. Eu vou começar, acho que eu vou fazer uma mudança, ó. O guarda-roupa dela. Essa parte eu vou mudar pra cá e essa pra cá. Aqui fica as roupas dela. E como ela tá nessa fase de tirar tudo do guarda-roupa, jogar no chão, Então, tá uma bagunça muito grande. E, ó, para vocês, é a realidade, gente. Tá uma bagunça muito, muito grande lá, ó. E eu preciso arrumar isso. Eu não gosto de deixar bagunçado, sabe? Então, eu pretendo deixar tudo arrumadinho. Né? Porque é ruim deixar arrumado, desarrumado. Eu fiquei com medo. É horrível deixar desarrumado. Mas, enfim, gente. Eu vou fazer uns gambiarra aqui pra poder parar a câmera. E é isso, ó. Tá muito desarrumado mesmo, gente. Tá sem condição de mexer ali. Então, vocês vão ver filmando ali. Então, gente, vamos lá. Espero que vocês gostem dessa maratona. Eu vou tirar algumas roupas pra doação, né? Porque a Maria já tá na fase de não servir algumas roupas nela. E eu vou doar, mas não sei pra quem. Se você for da minha cidade e estiver vendo esse vídeo, tiver bebezinho, eu tô... As roupas delas é de... Deixa eu ver. Ah, depende muito do tamanho do bebê, né? De, tipo, de oito... De oito... De oito meses em diante, deve servir pra criança. É, de oito... A Maria tá com um ano e quatro meses. É isso, gente. Espero que vocês gostem dessa arrumação comigo. E vamos lá para a arrumação. Eu vou lá pegar um paninho, álcool. Vou ter uma limpeza. Às vezes o vídeo vai ficar muito grande, mas é por bem, né? Porque eu vou limpar, mostrar pra vocês. E tem muita menina que vem, assim, me pede pra mostrar, né? Como que eu arrumo e tal. E aqui estou, mais uma vez, pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Eu vou buscar lá o paninho. Meninas, eu vou passar álcool, né? Porque vocês já sabem que eu gosto de passar álcool. E fazia muito tempo já que estou querendo fazer isso, mas nunca dá tempo, né? Então, vamos lá outros. Vamos começar. Eu vou jogando. Vou abaixar aqui pra vocês. Eu vou começar jogando as roupas tudo no chão, gente. Apareceu só a minha... Apareceu só a minha metade, mas eu vou aparecer jogando tudo assim no chão. E o chão tá limpo. Agora, com uma quantidade de pouquinho, ó. E o chão tá limpo. E o chão tá limpo. Tchau. Tchau. I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go And on and on we'll go On we'll go A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Meninas Terminei, gente Cansa Gente, vocês viram que eu tenho uma ideia Super boa aqui De pegar e colocar os brinquedinhos da Maria ali Onde era Era a sacola, essas coisas Eu tenho umas trocadas, gente Porque realmente não tava dando mais certo Porque a Maria tava muito mexelona Ela jogava tudo pro chão, tá vendo? Ó Ali ficou as roupas Aqui dessa vez eu dei uma limpada Oi Ai, como me liga Aí eu dei uma limpada ali Ó Aí aqui tá todos os brinquedinhos dela, tá vendo? Aí ela pode abrir a hora que ela quiser Sem bagunça, sem nada Aí Aqui, gente A roupa não, ó Aqui ficaram a roupa dos cabides E aqui ficaram essas coisas Que ela nem mexe Quase nunca mexe, né? Quando mexe eu não deixo Aqui as fraldas e lá atrás Ficou toalha Essas coisas Deixa a minha mãe tirar Descensa Vamos virar Opa E aqui, ó Aqui ficaram as roupas da Maria E são muitas roupas, gente Muitas mesmo Eu fiquei com dó de tirar pra doar Porque eu penso assim Sempre que a mãe vai me entender Ah Esse aqui pode usar um pouquinho Né? Que a mãe vai me entender Ó Aqui As roupas dela lá atrás Tem mesmo um monte Aqui embaixo também, ó Tem bastante E, gente É isso, ó Aqui ficaram as sustrações Dela, ó De Quando eu tava grávida Aí Ali tem o convite Mega especial Que merece um cuidado Redobrado Vai ficar ali No cantinho dele Sem a Maria mexer Gente, repara no meu cabelo Que tá bagunçado Oi? Tá Parou E aqui é um cofrinho De moeda De 5 centavos Só 5 centavos, gente E Aqui é o capacete de minha esposa Bolsa da Maria Gente, essa bolsa aqui, ó Eu quase nunca uso Porque, gente É branco Coisa manca Você sabe que suja E cada vez que eu uso Eu tenho mania de lavar Então É difícil Eu usar E ali, ó Gente, ó Ó a bagunça que tá, gente Ó Ó Tá bagunça geral aqui E Algumas peças, ó Essa brusão Do meu esposo Tirar pra lavar Algumas peças Da Maria também Pra lavar Gente, ó o estado Da minha casa Papel pro chão Quer ver? Ali É que eu tirei um pouco Ó Tá vendo? Tudo jogado E é isso, gente Ó Hoje cedo Eu já limpei por fora O lugar roubo Todo dia eu limpo, né? É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, gente Tô suada Tá calor Ó Eu quero mandar um beijo Nesse vídeo pra Joelso e Ana Que sempre tá no Instagram Dando um recadinho pra mim É uma leitora fofa Que eu amo de paixão E quero mandar um beijo Pra outra leitora fofa Ela é mirim Mirim que eu falo que é É... Novinha Novinha Ai, gente Tá cansando meu braço Eu tô trocando aqui Eu quero mandar um beijo Pra Isabelinha Ó Aqui do meu Insta E Joelso e Ana E... O que é mais? Ai, um beijo pra... Ai, pra todos os meninos Que pedem beijos, gente Eu sempre esqueço Pra os meninos aí Da minha igreja Que sempre tá comentando aqui E pra todas, gente Porque são muitos pedindo beijinho Daí eu sempre esqueço É isso, meus amores Beijos Beijos